Olá, tudo bem? Meu nome é Paola Scheibe, eu sou nutricionista, queria iniciar essa palestra agradecendo pela oportunidade de estar aqui nesse evento tão lindo, tão diverso, cheio de profissionais de altíssima competência. Para mim é um grande prazer poder falar um pouquinho para vocês sobre algo que me envolve 100% no momento, que é a nutrição comportamental. Bom, eu sou nutricionista comportamental, sou especialista em nutrição clínica, sou mestre doutorando em saúde pública e destino o meu estudo e a minha atuação prática para essa abordagem da nutrição comportamental, tanto através de pesquisas acadêmicas como em atendimento no meu consultório. Bom, e mais recentemente também eu sou uma das fundadoras da assessoria Idealiza Nutri aqui no Ceará, junto com uma grande parceira, também nutricionista comportamental, a doutora Tiziana Oliveira. Nessa assessoria, nós prestamos um serviço tanto para nutricionistas, estudantes de nutrição, quanto para o público em geral que se identifica principalmente com essa abordagem comportamental. Então fica aqui o meu convite para vocês conhecerem a nossa assessoria, acompanharem o nosso trabalho. No finalzinho da palestra vai ter lá a nossa rede social, nosso site para vocês. Fica então esse convite, tá bom? Então vamos lá. O tema da nossa palestra hoje é nutrição comportamental na prática clínica. Bom, mas para que a gente possa entender melhor o uso dessa abordagem na prática, a gente vai antes passear por alguns conceitos da nutrição comportamental e para depois chegar falando realmente dos métodos, das estratégias, das ferramentas, tá? Então antes vamos lá, vamos entender o que é, antes de entender inclusive o que é nutrição comportamental, vamos entender o que é comportamento alimentar, né? Então o comportamento alimentar diz respeito a todas as ações que envolvem o ato de se alimentar, né? O como a gente come, de que forma a gente come, quando a gente come, em resposta a que que a gente se alimenta, né? Então, segundo a Marley Alvarenga, que é uma das idealizadoras da nutrição comportamental, uma das criadoras do Instituto de Nutrição Comportamental aqui no Brasil, a Marley e as suas parceiras, elas dizem que a nutrição comportamental, ela é uma abordagem, uma abordagem que inclui os aspectos fisiológicos, sociais e emocionais da alimentação e que promove mudanças no relacionamento e na comunicação do nutricionista com o seu paciente e com a família. Então, de fato, existe na nutrição comportamental um olhar mais amplo, mais integral, mais holístico pro paciente, um olhar biopsicossocial, em que o porquê e o como se come são tão importantes quanto o que se come. Então, são consideradas todas, são consideradas todas as crenças, todos os sentimentos, todos os pensamentos em relação à comida, tá? O nutricionista comportamental, ele acredita que a manutenção de um bom estado nutricional requer uma postura profissional mais positiva, uma postura mais confiante, mais flexível. Então, o nutricionista comportamental, ele se afasta de regras muito rígidas, né? Vocês vão perceber isso. Inclusive, quando eu estiver falando de estrutura das sessões de atendimento e de como conduzir esses atendimentos, como não existe uma receita de bolo, não é algo engessado. Existem ferramentas que a gente precisa conhecer, estudar, vivenciar, né? Praticar pra ter mais segurança pra conduzir isso com os nossos pacientes, mas cada paciente vai editar o seu próprio ritmo. Cada paciente vai ter uma demanda muito individual. Então, essa individualidade, ela é absolutamente considerada pelo nutricionista comportamental, tá? Bom, e a nutrição comportamental, ela surgiu, pessoal, num contexto muito confuso, né? Eu diria num contexto muito cruel até, em que o prazer em comer, ele tá muito associado à culpa, né? E o foco é muito grande nos nutrientes, não no alimento e no ato de comer, né? Desculpa. E isso a gente, inclusive, chama de nutricionismo, né? Você vê as pessoas generalizando, por exemplo, pra dar um exemplo, todos os alimentos que são fontes de carboidrato, criando uma única categoria, né? Esses alimentos todos, eles são chamados de carboidratos e não são chamados pelo próprio nome, né? Então, pão é carboidrato, macarrão é carboidrato, arroz é carboidrato, enfim, batata é carboidrato. E eu até brinco porque, assim, a gente não sai, a gente não vai pro mercado e na lista a gente anota que vai comprar carboidrato, né? Não existe isso. A gente compra os alimentos, chamando os alimentos pelo seu próprio nome. Mas existe essa generalização que não é legal porque é como se você não reconhecesse que esses alimentos, eles são fontes de carboidrato, sim, mas também são fontes de outros nutrientes. E pior do que isso é o peso, é a ideia, é a conotação negativa que isso traz. Como se os carboidratos fossem os grandes vilões da dieta, fossem muito prejudiciais pro organismo, quando a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, fica realmente essa visão dicotômica dos alimentos, né? O alimento que faz mal e o alimento que faz bem. O que é bom e o que é ruim. A gente criou esses dois polos aí, a gente se baseia nisso pras nossas escolhas alimentares, né? O fato é que as pessoas são muito e cada vez mais expostas a múltiplas informações, né? Isso traz uma grande confusão, traz uma grande segurança, né? E desperta em cada um de nós o que as próprias idealizadoras do Instituto de Nutrição Comportamental chamam do policial nutricionista, né? Como se cada um de nós tivesse esse policialzinho nutricionista, essa vozinha que diz pra gente na hora que a gente vai comer que não, isso daqui não é certo. Será mesmo que você vai comer isso? Olha, isso é rico em carboidrato. Olha só, não tá na hora de você comer isso. Não é mais pra comer carboidrato depois das 18 horas da noite, né? Tem certeza que você vai comer isso? Então, tem esse policial nutricionista dentro da gente que é, na verdade, um grande peso, né? Que gera na gente uma grande aflição, que faz emergir sentimentos muito negativos em relação à comida, né? No momento da refeição. E percebam que, assim, nunca se falou tanto em alimentação, nunca as pessoas estiveram tão conectadas com milhares de possibilidades, estratégias nutricionais e, ao mesmo tempo, a gente nunca se deparou com índices tão gigantes, tão alarmantes de sobrepeso e de obesidade, né? Então, a nutrição comportamental, ela vem com a ideia de que é preciso mudar um comportamento para que ele se torne um novo hábito. Então, se a chave da orientação nutricional é a mudança de hábito, para que a gente chegue lá, para que isso seja realmente sustentável, é preciso empreender mudanças de comportamento, né? E especialmente para esses grupos que eu falei aqui, né? De pessoas que têm excesso de peso, de pessoas que têm obesidade, esse é um caminho que provavelmente vai gerar resultados mais duradouros, mais consistentes e mais sustentáveis, né? Do que o que tradicionalmente se trabalha para esses grupos que são dietas rigorosas, muito restritivas, que a gente já viu, que já foi comprovado cientificamente na prática, que não são muito sustentáveis, né? Especialmente a longo prazo, tá? Bom, dito isso, vamos ver então algumas premissas da nutrição comportamental. A nutrição comportamental, ela pretende ser inclusiva, quer dizer, ela serve a todo nutricionista, né? Independente da sua filosofia de ação, independente da sua área de atuação no momento, ela te traz ferramentas para que você possa trabalhar, como eu falei, né? De forma mais humana, de forma mais acolhedora com o seu paciente, tá? Mas isso não significa que de uma hora para outra eu posso dizer, ah, vou me tornar um nutricionista comportamental, né? Vou atender com essa abordagem. Não é, gente, algo intuitivo, tá? É algo científico, é algo sério, requer muito estudo, requer cursos de capacitação, de formação e prática, para que você possa, com segurança, como eu falei, conduzir isso com o seu paciente, tá? Ela também pretende ampliar o modo de atuação do nutricionista, né? Complementando um pouco disso que eu tô falando. Então, são estratégias, ferramentas e técnicas que, às vezes, a gente nem aprende muito na graduação e quando aprende, é de certa forma superficial, às vezes, até nem a pós-graduação alcança isso. Então, por isso que é importante você buscar, estudar e se aprofundar e se capacitar em cada um dos métodos e técnicos e técnicas da nutrição comportamental, né? Entender as teorias do comportamento que estão por trás disso tudo também é pré-requisito, tá? Uma outra premissa fala de que todos os alimentos têm espaço, todos os alimentos podem ter espaço, é uma rotina alimentar saudável. Então, a nutrição comportamental, ela não trabalha com permissão e proibição, né? Todos os alimentos, a gente parte do princípio que todos os alimentos são permitidos e são possíveis, como eu falei, dentro de uma rotina alimentar equilibrada, tá? Não existe o alimento vilão e o alimento salvador, tá? Tudo pode ter espaço, considerando, é claro, a questão de frequência, dentro dos limites de frequência e quantidade, mas se considera muito a história do indivíduo, a relação que ele tem com a comida, com os alimentos, as questões não só fisiológicas, mas de cunho cultural e social também, tá? Como eu já falei, trata-se de uma abordagem biopsicossocial e que não se baseia em dieta, mas entendam, por isso que eu grifei aqui a palavra, se basear, né? Que não se baseia em dieta. Quer dizer, não é que você não possa pensar numa orientação sobre o que o paciente vai comer, o que ele vai mudar na sua alimentação, não é isso. Mas não existe aquele plano alimentar, aquela dieta, aquele regime rigoroso, rígido, engessado, tá? Que a gente acha, muitas vezes, eu acho que o próprio nutricionista, ele acha que o fruto principal, né? Do seu atendimento, do seu serviço, é o cardápio, né? É a dieta, é o plano nutricional. Que se o paciente não sair do seu consultório com uma dieta prescrita, ou se dali a uma semana, por exemplo, ele não receber esse cardápio, que você não vai ter prestado o serviço. Às vezes a gente vem com esse preconceito, né? E não é verdade, tá? Fazendo até uma comparação, uma analogia aqui com o atendimento médico, né? É um pouco cultural isso. A gente acha que a gente só foi bem atendido por um médico, que só valeu a pena ter ido na consulta do médico quando a gente sai de lá com uma medicação. Porque ir pra uma consulta médica, só, entre aspas, pra receber um conselho sobre um estilo de vida saudável, não faz sentido, né? A gente tem um pouco esse preconceito, como eu falei, e isso não é verdade, tá? Inclusive, a construção da mudança de comportamento nessa metodologia, né? De abordagem comportamental é algo a médio prazo, a longo prazo, né? Ninguém vai fazer promessa nenhuma de mudança de hábito do paciente em uma, duas, três consultas, tá? Então, é preciso ter muito domínio do que você tá falando, da maneira que você tá conduzindo, sabendo, né? O caminho que você quer percorrer pra que o paciente realmente não deixe a sua consulta com aquela sensação de que, nossa, não aconteceu nada, né? Muita coisa se passa, sim, em cada consulta, mas isso não tá atrelado à construção, à prescrição de um cardápio, tá? A uma receita nutricional, certo? E também com relação ao peso, na nutrição comportamental, gente, o peso não é o foco, certo? É possível haver, sim, uma mudança de peso, mas que vai ser consequente a uma mudança de comportamento, certo? Então, não são feitas promessas de perda de peso, isso tem que ficar bem claro pro paciente, tá? Claro, de uma maneira, você vai expor isso pro paciente, né? Não de uma maneira agressiva, mas vai explicar pra ele por que que o peso não é parâmetro de saúde, né? Por que que existem indivíduos que têm um peso maior e que ainda assim são indivíduos saudáveis, Então, desligar essa questão do peso à saúde, certo? Desatrelar isso um pouco, explicar pra ele que saúde depende de comportamentos saudáveis e não de um peso determinado, tá? E também, uma última premissa que fala de que o ser humano é mais importante que o corpo humano. Eu acho que essa é a mais importante de todas as premissas, Porque todo o nosso discurso tem que ter esse sentimento, né? Por trás. Todo o nosso aconselhamento tem que ter esse sentimento por trás. As pessoas vão procurar vocês com muitas questões associadas ao corpo, a aparência, né? Muito pautadas por padrões de beleza, padrões estéticos. E a gente precisa sempre sinalizar pra elas, como eu falei, de uma forma suave, Que o ser humano, fazê-las reconhecerem, conduzi-las nesse reconhecimento de que o ser humano é mais importante do que o corpo humano. De que o valor delas não está somente no seu corpo, na sua aparência física, né? E de que existem outras qualidades que, inclusive, você como nutricionista vai conduzir essas pessoas Pra que essas qualidades ressaltem e sejam reconhecidas e valorizadas, principalmente por ela mesma. Pra que depois seja valorizada pelas outras pessoas, né? Bom, existem métodos e ferramentas na prática de nutrição comportamental, tá? Não é algo, como eu falei, intuitivo. Não é só ler alguns livros de autoajuda e ter um discurso empático, que isso é abordagem comportamental, tá? Não. É preciso reconhecer a usabilidade dessas técnicas, tá? São muitas e elas não são excludentes. Você pode trabalhar utilizando mais de uma dessas técnicas e métodos, tá? Mas é preciso entender, conhecer o seu paciente pra decidir qual delas se aproxima mais do perfil do seu paciente Em que momento usar, certo? Por isso, mais uma vez, destacando a característica mais contínua do acompanhamento nutricional Com abordagem comportamental, tá? Pra você conhecer, pra você chegar nesse nível de bom conhecimento do seu paciente Não é em um ou dois encontros, tá? Bom, então, dentre os principais métodos e ferramentas da prática de nutrição comportamental Eu ressalto aqui a terapia cognitivo-comportamental, TCC A entrevista motivacional O modelo de competências alimentares O comer intuitivo E o mindful eating Então, falando um pouquinho pra vocês sobre cada um deles, tá? A terapia cognitivo-comportamental, ela visa identificar ideias e pensamentos em torno da comida e do corpo, né? Não é que a gente vai acessar e trabalhar, explorar as crenças do paciente diretamente Até porque isso é papel do terapeuta, né? Do psicólogo Mas a gente vai identificar pensamentos automáticos que levam a comportamentos que muitas vezes são disfuncionais Então, pra dar um exemplo aqui, né? De uma coisa que eu acho que vocês já devem ter ouvido alguém comentando, né? Ah, hoje comecei mal no meu dia, né? Já comi tudo que eu não devia Então, eu vou logo chutar o pau da barraca Eu vou comer tudo que eu quiser, né? Não vou nem me preocupar com nada Vou comer à vontade aqui Já ouviram isso, né? Ou então Nossa, mas eu preciso emagrecer pra casar Porque quem é que vai casar como ele é gorda, né? Eu preciso, se eu não for magra, eu nunca vou casar Já ouviram isso? Percebem que tem aí um erro cognitivo, né? Bom, então a terapia cognitivo-comportamental Ela trabalha esses pensamentos e esses comportamentos disfuncionais Baseada em problematização Então, existe esse foco nos problemas Pra dar mais um exemplo, né? Vamos supor que uma pessoa, essa semana mesmo, que passou Eu atendi uma paciente que disse assim Paola, eu tenho muita vergonha de comer fora de casa Porque, inclusive, eu tô achando ótima essa quarentena Porque eu tô comendo em casa Não preciso me preocupar muito com as outras pessoas que observam e falam Porque eu gosto de me servir um prato de comida Ela falou, né? É volumoso Eu gosto de colocar a quantidade Que eu acho que é a quantidade que vai me servir Que vai me satisfazer E eu como aquilo ali E depois eu sou muito de ficar briscando E pegando um pouquinho, um pouquinho ali, um pouquinho aqui Mas eu vejo que as pessoas olham pro meu prato E às vezes até brincam Ei, que prato de trabalhador, né? E ficam tirando brincadeirinha desse tipo E ela fica realmente incomodada, né? Então, ao invés O terapeuta nutricional, comportamental Ao invés de já trazer assim Com, né? Às vezes a gente tem muita ansiedade É aquele que a gente chama de reflexo de corrigir Reflexo de orientar tudo Ao invés da gente já aconselhar Usando o método da terapia cognitivo-comportamental O terapeuta nutricional Ele ajuda a pessoa a refletir Sobre como ela deve fazer diante disso Como é que ela acha que deve fazer Com essa situação, nessa situação Através de uma pergunta, né? Então é você colocar Eu tô entendendo o que você tá me dizendo O que é que você acha que você pode fazer A respeito disso, né? Pra me imaginar que depois dessa quarentena Você volte a experimentar uma situação dessa De sair pra comer fora de casa O que você acha que pode fazer a respeito disso? Então, estão entendendo como funciona? É como se o paciente fosse seu próprio terapeuta, né? E nós vamos conduzi-lo nessa descoberta De como ele pode enfrentar de forma compassiva Os seus problemas, tá? A entrevista motivacional é uma técnica de aconselhamento Que tem a intenção de trazer à tona A motivação intrínseca das pessoas pra mudança O terapeuta nutricional aqui Ele guia as pessoas na escolha Dos comportamentos que elas desejam mudar Do que elas desejam acrescentar, né? Na vida delas E é importante que a gente tenha uma postura de aceitação Diante do que o paciente apresenta como motivação Como desejo de mudança Uma postura colaborativa Uma postura compassiva, tá? Outra estratégia Outra ferramenta É o modelo de competências alimentares De Ellen Sater A Ellen Sater Ela é Uma autoridade em matéria de alimentação e nutrição Muito conhecida internacionalmente Trabalha com alimentação infantil Uma terapeuta familiar Muito renomada internacionalmente E ela propõe esse modelo Que é baseado na auto-eficácia O que é a auto-eficácia? É a capacidade das pessoas De É a crença O quanto as pessoas creem Na capacidade delas de desenvolvimento Se refere à condição que cada um tem De Resolver tarefas De alcançar metas É a competência De cada um para lidar com as questões da vida Falando assim de uma forma bem simples E a Ellen ela propõe Desenvolver isso Especialmente relacionada A área Relacionada à área da alimentação O comer intuitivo Que foi um conceito proposto Por duas nutricionistas americanas Que também são referência nessa área A Evelyn Tribal E a Elise Rich E elas pretendem desenvolver as habilidades Resgatar habilidades que a gente tem De distinguir sensações emocionais e físicas Vamos dizer assim Fazendo com que a gente atenda E se conecte mais E perceba mais os sinais do nosso corpo Para poder atendê-los Falando aí especialmente Dos sinais de fome e saciedade Que são algo Extremamente trabalhado E desenvolvido No acompanhamento Nutricional E comportamental E por fim O Mindful Eating Que é o comer O famoso comer Com atenção plena Que Pretende realmente Colocar a pessoa De forma mais atenta Para o momento de se alimentar Mas não tem relação Somente com isso Não, tá? Somente com o ato de comer Não Faz uma reflexão De todo o contexto Que está relacionado Com a alimentação Inclusive Da forma como o alimento É preparado E propõe exercício Para que as pessoas Entrem em contato Com os alimentos E realizem as suas refeições De forma Mais atenta Mas também assim Sem julgamento Sabe? De uma forma mais neutra De uma forma mais receptiva Sem críticas Para construir Um relacionamento diferente Realmente Uma experiência diferente Com o momento Da alimentação Com o momento Das refeições Tá? Como eu falei Essas técnicas Elas não são excludentes Elas podem ser utilizadas Para o mesmo paciente De forma simultânea Ou em momentos Separados O que importa é você saber Se o paciente Está preparado Para usufruir De cada uma Dessas técnicas Tá? Bom E falando um pouquinho Aqui sobre as evidências São inúmeras Pessoas Eu só coloquei aqui Algumas Para provar Para vocês A eficiência Dessas técnicas Que eu acabei De mencionar Mas A gente vê A cada dia Mais e mais Pesquisas Sendo publicadas A respeito Do uso Dessas ferramentas Nas questões De Transtornos alimentares Por exemplo Especialmente Para pacientes Que sofrem Com essas desordens Alimentares Mas também Na transformação Dos atos alimentares De pessoas Que não sofrem Com nenhum transtorno Especificamente Mas tem uma história Vamos dizer assim De Uma história De que foram muito Maltratadas Ao longo da vida Experimentando dietas E que Se consideram Fracassadas Então Essas terapias Elas têm Muito efeito Nesses casos Então Só para Provar Para vocês Eu coloquei Aqui Quatro evidências Essa primeira Avaliou A eficácia Da terapia Cognitivo Comportamental Em casos De transtornos Alimentares Foi na verdade Uma revisão Sistemática Foi publicada Em 2017 E que mostrou Que realmente A terapia Cognitivo Comportamental Tem efeito Nesses casos Esse segundo Estudo Também De 2017 Avaliou Dessa vez O efeito Da entrevista Motivacional Em adolescentes Com sobrepeso E obesidade Foi um estudo Muito interessante Eles encontraram Que o uso O acompanhamento Desses adolescentes Guiados Com o uso Da entrevista Motivacional Diminuiu Os scores Na escala De depressão Que o estudo Utilizou Eles conseguiram Menores scores Nessa escala E aqueles Adolescentes Que houve Uma comparação Aqueles adolescentes Que tinham Um controle Muito rígido Da sua alimentação Muito rigoroso Eles tiveram Um resultado Pior Eles tiveram Scores mais altos Para depressão Segundo essa escala Mostrando que A entrevista Motivacional Pode ser bem Usada Nesses casos Esse terceiro De 2019 Fala do uso Do comer intuitivo Na estabilidade Do peso Entre homens E mulheres É muito interessante Também Esse resultado Mostra que A condução De um acompanhamento Com base Em comer intuitivo Gerou Essa manutenção De peso E o quarto estudo Que mostra Que os efeitos Apresenta os efeitos De uma condução De mindful eating Sobre o comportamento Alimentar E os níveis De Glicemia E eles encontraram Que o mindful eating As pessoas Que foram submetidas Nas sessões De mindful eating Intervenções De mindful eating Passaram a consumir Menos doces E conseguiram Diminuir Os níveis De glicemia De jejum Realmente O mindful eating É uma técnica Que vem sendo Muito testada Em estudos Para casos De fome emocional E compulsão Alimentar Tá Bom E agora Chegando Num ponto Mais prático Né Dessa nossa Conversa E falando Marcando um pouquinho Das diferenças Entre a orientação Nutricional Tradicional E o aconselhamento Comportamental Tá Bom Vejam que nós Somos tradicionalmente Formados Para avaliarmos E avaliamos Muito bem O consumo alimentar Das pessoas Né O consumo alimentar E nutricional Então O que elas comem Mas na nutrição Comportamental A gente A gente Avalia O que elas comem Mas também E principalmente O porquê Que elas comem E a influência Disso No seu comportamento Tá Além disso A gente observa Que Num No ritual Mais tradicional O foco Ele é Muito grande Na saúde E na nutrição Comportamental Esse foco Vamos dizer assim Que ele é um pouco Distribuído Tá Entre a saúde Mas também É dado um foco Ao prazer De comer Né Que a comida Deve trazer Para a gente Esse prazer E também Nas relações Nas relações Que se passam Que acontecem Em torno da comida Às vezes Que até São criadas Né Em torno Nesse contexto De alimentação Então isso tudo Também é muito Valorizado Tá Vejam que Para explorar Isso tudo Mais uma vez Eu repito Não é com Um, dois encontros Né Não é só Com uma consulta E um retorno Mais uma consulta E um retorno Então é preciso Estruturar bem As suas sessões Para que você Faça um acompanhamento Mais contínuo Do paciente E possa acessar Todas essas questões Tá É Dar valor também Às questões Emocionais Né Como eu já falei De identidade cultural E social Eu acho que Infelizmente Hoje em dia Algumas condutas Ignoram Essa bagagem cultural Essa história cultural Que cada paciente Vem Vem trazendo Né E na nutrição comportamental A gente usa isso A gente trabalha Com Essa bagagem Que o paciente Traz Tá É Infelizmente A gente tem Ainda profissionais Que Que se sentem Soberanos Do conhecimento Que acham Que tudo Que o paciente Vem pra Falar Tá distorcido Tá errado E a gente Na nutrição comportamental A gente Acolhe isso E trabalha isso De uma forma Muito positiva Tá Explora isso A gente A gente A gente pode usar Muito O conhecimento Que o paciente Já tem E as experiências Culinárias Por exemplo E a história De como a família Dele Se relaciona Se relacionou Com a comida Certo Isso é bem explorado Outra diferença Interessante Também É que Na orientação Tradicional A gente percebe Que a dieta Ela é Ela é Colocada Pro paciente E muitas vezes Infelizmente Quase como Que uma imposição Na nutrição Comportamental A gente Na verdade Trabalha Com O comedor Não é Que você Não vá Estabelecer Não é Que você Não vá Pensar Numa forma Diferente Pro seu paciente Se alimentar Mas isso Não vai ser Algo Imposto Estabelecido Só por você Vai ser Uma construção Conjunta Isso é Algo Complexo Isso não é Simples E nem é Tão rápido Tá Então É possível Como eu já falei E estou repetindo Aqui Estabelecer Algumas orientações A respeito Do que Ele pode Comer Não do que Ele pode A palavra Não é nem essa Mas do que Ele Que É possível Que ele Inclua No seu dia a dia Dentro do que Ele gosta Dentro do que Ele tem prazer De comer Dentro do que É viável Dentro do que É financeiramente Possível Para ele Claro que isso Pode ser discutido Claro que você Pode chegar Ao ponto De discutir Isso Mas Não vai ser Nos primeiros Momentos Porque é impossível Você trazer Essa consistência De orientação Sem ter antes Feito um bom Resgate Da história Alimentar Desse paciente Tá E aqui Eu coloquei Também Para marcar Essa diferença Na segunda Tabelinha Alguns Trechos Vamos dizer Assim Do nosso Discurso Então Na nutrição Tradicional Muitas vezes Com muito Boa Intenção A gente Come Algumas frutas Na sobremesa Se você É daquela Pessoa Que gosta Muito De comer Um docinho Depois que come Salgado Faça Assim Com as frutas Para controlar A vontade De comer Doce E na nutrição Comportamental A gente Já trabalharia Um outro Tipo de orientação Que seria Algo parecido Com o que Está escrito Aí Porque você Não desfruta Atentamente De uma porção Como seu doce Mas como seu doce De uma forma Mais atenta Escolha o doce Que você realmente Deseja comer Honre a sua vontade Mas faça isso De uma forma Mais atenta Claro que Não é pura e simplesmente Enunciar isso Tá pessoal Eu estou colocando Aqui um exemplo Para dar para vocês Essa sensação Da diferença Entre um modelo De atendimento E outro Mas Isso é algo Que deve ser exercitado Que deve ser conduzido Existem técnicas Apoiando isso Tá Na nutrição Na orientação Tradicional É muito comum Também a gente A gente escutar Essa é uma orientação Quase que Generalizada Troque o pão branco Para o pão integral E na comportamental A gente diria Bom Se você quer Comer um pão francês Se é um alimento Que está dentro Das suas preferências Aproveite o pão francês Quando tiver vontade Intercale com outras opções Incluindo o pão integral Mais um exemplo É melhor café puro Sem açúcar A gente acha Que o auge Do paciente O paciente acha isso Que o auge Do percurso Do percurso dele Na dieta É consumir as coisas Sem açúcar Café Sem açúcar Ele vai ser O melhor paciente E na nutrição Comportamental A gente já orientaria Bom Você pode usar Uma pequena quantidade De açúcar Para dançar O seu café Bem como os outros alimentos Tá? Entendem Um pouquinho Dessa diferença Falando assim Ah, parece muito fácil Fazer o discurso Da nutrição comportamental Mas como eu falei Não é só Não são só Palavras ao vento Não são Em qualquer momento E não é tão simples Assim Tá? Isso tudo É só para exemplificar Para vocês a diferença Mas tem uma técnica Por trás Tá? E Para vocês Que pensam Que de repente Vão assistir Essa palestra E pensam Em mudar Um pouquinho O seu modo De atuação Saibam Que é preciso Planejamento Vocês se planejarem Para fazerem Um atendimento Com abordagem Comportamental E para isso Vocês precisam Claro De conteúdo Né? No sentido De se estudarem Se aprimorarem Se aperfeiçoarem Tá? E Para que vocês Tenham A condição De usar os recursos Certos Na hora certa O paciente A ou B Ou C Tá? Sabendo Encontrar Essa especificidade Planejem O seu setting De atendimento Setting de atendimento Como assim Tudo Eu vou falar Até inclusive Da sua Imagem Pessoal Tá? Então cuide Da sua imagem Pessoal Para que não Pareça Incoerente Com o que você Diz Certo? Então nas redes Sociais Se exponha De uma forma Que não Contradiga Né? Vamos dizer assim O seu propósito De trabalho Certo? Vamos dar um exemplo Assim bem claro Né? Vamos falar As claras Tá? Evita na sua rede social Se for um canal Profissional Você se expor Né? Em trajes de banho Certo? É Enaltecendo O corpo De uma forma É Padronizando Uma forma De beleza Certo? Sempre se coloca No lugar do paciente Imagina O que ele vai achar Né? O que você vai estar Despertando nele De sentimentos De sensação Certo? Mas não só Cuidar da sua imagem Pessoal Tá? Cuide do espaço Físico De onde você vai Atender Observe Se você não pode Mudar um pouquinho A disposição Dos móveis Né? No seu consultório Tá vendo Essa figurinha aí Que mostra O pessoal no sofá Bem assim Típico de uma Associação De terapia Né? Então Vê se não dá Pra você quebrar Um pouco o gelo Né? Mudando a disposição Desses móveis Ao invés de ficar Aquela coisa De, né? Mesa Mesa Cadeira Antes Cadeira na frente Cadeira atrás Aquela mesa Separando você Do seu paciente Então Pra você buscar Essa aproximação Maior Tenta melhorar Isso, né? Se o consultório For seu Se a sala For sua Né? Coloca alguns elementos De decoração Que tenham a ver Com a sua proposta De trabalho Tá? Também assim Se prepare com os instrumentos Que você vai precisar usar Tá? Por isso que eu digo Tem que estudar Porque aí quando você estuda Você sabe Tudo que você pode usar A gente vai já falar De algumas ferramentas Mais práticas Pra você Tê-las à mão Sempre que for possível Sempre que você identificar Que é o momento Certo pra usar Com o paciente Tá? E nessa identificação Do momento certo Pessoal É preciso Muita sensibilidade Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo aqui A entrevista Motivacional Por exemplo Ela trabalha Com estágios De De motivação Estágios em que O paciente se encontra E aí a partir Dessa identificação Você propõe Estratégia de mudança Então São cinco estágios Teoricamente Descritos Que é Pré-contemplação Contemplação A decisão A ação E a manutenção Certo? Então você precisa Ter a sensibilidade A experiência Pra entender Em que momento O seu paciente Se encontra Né? E aí você vai Identificar Junto com ele Estratégias Pra Trabalhar As melhores ações A partir De cada um Desses momentos Certo? Então Mais uma vez Estudem Pra vocês Apropriarem Disso E poderem Usar As ferramentas E terem As ferramentas Em mãos Na hora certa Tá? A respeito Da estruturação Das consultas Não é Como classicamente Se trabalha Tá? Uma consulta Mas Um retorno E muitas vezes A gente não consegue Nem prever Quantas consultas São necessárias Tá? Você Não vai Normalmente Num terapeuta Num psicólogo E ele vai te dizer Ó, eu vou te atender Aqui Em dez consultas E vou te dar alta É impossível Fazer essa previsão Tá? Mas é algo Que o paciente Vem na expectativa De saber Então Faz um contrato Tá? Apresenta pra ele Direitinho Como você trabalha É importante Pra que ele não Seja pego de surpresa Tá? Pra que ele não Não crie expectativas Diferentes Daquilo que você Pode promover Certo? Então Na verdade A gente não consegue Nem fazer uma previsão Inicialmente De retorno De quanto tempo Vai se dar Entre a primeira E a segunda consulta Depende muito Do primeiro contato Que você vai ter Com o paciente Tá? Então é algo Bem aberto Você pode trabalhar Os seus programas Pra pensar Assim Numa Estrutura de pagamento Pro paciente Você pode Montar Os seus programas De atendimento Pra oportunizar Pra ele Formas de pagamento Mas Não Não se prenda A isso Tá? Deixe claro Pra ele Que Tudo vai depender De como ele vai Coluindo Na terapia Certo? E a respeito Das suas habilidades De comunicação Seja um nutricionista De linguagem simples Né? Às vezes a gente Quer ser muito técnico Muito rebuscado E a mensagem Não é compreendida Tá? Então Quanto mais simples Quanto mais objetivas Foram as suas mensagens As suas orientações Melhor Tá? Confirme se o paciente Compreende O que você tá falando Tá? Tire um tempinho Pra isso Seja positivo E seja realista Tá? Não apareça Com metas Mirabolantes Extravagantes Não reforce Metas Mirabolantes Extravagantes Que o paciente Tenha Certo? Seja realista Seja pé no chão Ok? E além disso Que tal Transformar Suas perguntas Fechadas Em perguntas Abertas Pra que você tenha Mais material Pra conversar Né? Ao invés de você Perguntar assim Pro paciente Você gosta Você gosta de doce Sim Ou não Pergunta pra ele Como é que é a sua Relação com os doces Fala um pouquinho Pra mim Sobre essa Sua preferência Quando é que ela Acontece Como é que é Você lembra A primeira vez Que você provou Um doce Que você gostou muito E aí você vai Usando A história Que o paciente Vai te contando Como material Pra você trabalhar Tem uma postura Acolhedora Certo? Pratique O acompanhamento Verbal Que a gente chama Então o paciente Tá ali Falando pra você E você demonstra Essa atenção Isso estabelece Uma conexão O paciente Tá falando Você vai dizendo Sim Entendi Ah tá Eu sei Eu tô entendendo Tá acabando Também uma escuta Reflexiva Então em alguns momentos No discurso do paciente Ele ofereceu Uma pausa Você diz Ah então Você sente Que Quer dizer Ajuda o paciente A construir Essa reflexão Você não vai falar Por ele Não vai concluir Por ele Mas ajuda A construir Essa reflexão Tá? E tenha Sempre Atenção Nos pontos Fortes Que você identificar Né? Das coisas Legais Que ele já faz E valorize Isso Tá? E faça Uma acolhida Calorosa Né? Não é somente Investir No setting Com relação Ao espaço físico Mas você precisa Ter essa postura Tá? De acolher E de desejar Genuinamente Que o seu paciente Melhore Tá? E aí na estruturação Dessa consulta Claro Que você vai fazer O histórico Do paciente Sim Né? Você vai ter Essa fichinha De avaliação Né? A gente não precisa Nem dar Esse não ficha De avaliação Nutricional Mas você vai ter Assim A história Do paciente Onde você vai Registrar Dados Pessoais Socio-econômicos Inclusive Eu até sugiro Que você Antecipe Isso Né? Pede Pro seu paciente Crie um formulário E manda Pra ele Pra ele Antecipar Algumas Dessas Respostas Porque são Não é só Um aspecto Mais de protocolo Mesmo Que precisa Contar Mas Isso acaba Levando um tempo Da sua consulta E as consultas Não tem Um tempo Definido Você não pode dizer Que vai Ler o paciente Em uma hora Mas assim Paola Você cria um intervalo Tá? Entre uma hora E uma hora e meia Dá pra ele Essa noção Tá? Até pra que ele Passe planejar Diante do maior Intervalo de tempo Possível Certo? Então Precisa você Se organizar bem Com relação A sua agenda Tá? Essa é uma Tem nutricionistas Comportamentais Que fecham Em uma hora Mas isso é Uma dica Bem popular Assim Tá? Esse histórico Ele vai avançando Com questões relativas A história clínica Obviamente Registro de exames Medicamentos Tudo isso que vocês Já fazem Tá? Mas é importante Que vocês Se debrucem bem Sobre a história Do paciente Com relação A comida E o corpo Desde a infância Pra você construir Toda uma linha Do tempo Aí pode ser Que você sinta A necessidade De se debruçar Sobre algum assunto Específico Né? Então E pode ser Que isso leve A consulta inteira Então não adianta Pensar Que você vai Numa consulta Ter aquela estrutura Bem Rigorosa De começo Meio Enfim Você tem Um começo Um desenvolvimento E um desfecho Uma finalização Da consulta Sim Mas você não Conseguir dar atenção Muitas vezes A tudo que você Pretende Né? Então Às vezes você Começa com roteiro Mas você precisa Fazer interrupções Nesse roteiro Para atender A necessidade Do paciente Tá? Avaliar As crenças Registrar As crenças Desfuncionais Desse paciente Então abrir Um espacinho Aí na sua ficha Para Fazer esse registro Ficar bem atento Sensível E perceptível Né? Para isso Existe uma maneira Toda Acolhedora De abordar Sentimentos E emoções Né? Então assim Não é de qualquer jeito O paciente Chega para você E diz Teve uma semana Muito difícil Então você diz Ah, eu entendo Nossa, parece que a sua Semana foi muito difícil mesmo Sabe? Você coloca no lugar do paciente Pra te que está Empatia mesmo Né? Nossa Parece que a sua semana Foi muito difícil mesmo E como é que você acha Que isso impactou Na sua relação Com a comida? Certo? E aí você vai Mais uma vez Usando as respostas Do paciente Avalie a prontidão Do paciente Para mudanças Né? Como eu já Falei há pouco E trabalhe com planos De metas E ações Tá? Essas metas Gente, elas precisam Ser metas Mesuráveis Específicas Temporais Atingíveis Né? Alcançáveis E significativas E precisam ser Bem definidas E é necessário Que elas evoluam Em nível de dificuldade Né? Precisa que elas Tenham uma ordem Crescente de dificuldade A gente vai chegar lá Vocês vão Juntos Fazerem emergir Algumas metas Que o paciente Deseja Mas é preciso Trabalhar Com aquelas metas Mais para os primeiros Tá? E no final É Faça Sugira Né? Que ele faça Uma autoavaliação Tá? No final Que eu digo assim No final De cada sessão Sugira que ele faça Uma autoavaliação Certo? Dos acontecimentos Mais recentes Tá? Proponha sempre Essa autoavaliação Proponha sempre A revisão Dessas metas Né? Às vezes o paciente Chega para você E diz Nossa Essa semana Fui assim Ladeira abaixo Né? E aí você pergunta Para ele O que você quer dizer Com ladeira abaixo Né? O que você chama De ladeira abaixo Será que não houve Nada de bom? Certo? Então É importante Estimular Essa autoavaliação Para você Entender Né? O quão rigoroso O paciente Está sendo Com si mesmo Ou se ele está Realmente Sendo mais gentil Mais autocompassivo Tá? Essa autoavaliação Diz muita coisa Para a gente E aqui eu coloquei Alguns exemplos De ferramentas Que vocês podem usar São muitas Tá? E Mas Aqui são Algumas Das Mais usadas Tá? Primeiro Diagrama de círculos Ou diagrama de metas Né? Em que você propõe Que o seu paciente Isso pode ser feito Na primeira Segunda consulta Terceira consulta A gente Depende Tá? Que você pede Para o seu paciente Desenhar Círculos De tamanhos iguais Escrever Dentro de cada um Desses círculos Uma meta Né? Depois de vocês Já terem conversado Muito sobre isso E aí depois Ele vai colocando Ali Esses círculos Em ordem De prontidão Quão motivado Ele se sente Para alcançar Cada uma Dessas metas E aí você vai Trabalhando Nessa sequência Nessa ordem O diário alimentar Que eu tenho certeza Que alguns de vocês Já usam Né? Mas aqui O diário alimentar Na nutrição comportamental Ele é Não é somente Um registro Do que a pessoa Come E das quantidades Né? Ele é um registro Mais completo Que alcança A companhia Das pessoas Né? Com quem você comeu Em que lugar você comeu Também As sensações Físicas Né? Então se a pessoa Se sentiu Nauseada Se ela estava Nauseada nesse momento Se ela estava Se sentindo Se ela estava Se sentindo calor Frio E Sentimentos Né? Qual o sentimento Dessa momento Em que ela está fazendo Aquela refeição Que ela está consumindo Aquele alimento Certo? E também É super importante Um registro De fome E de saciedade Então uma nota Que a pessoa Está fome Para a saciedade Dela Tá? Muitas vezes Isso é solicitado Antes, durante E depois Do consumo Daquele alimento Ou daquela refeição E não é somente Jogar na mão do paciente Tá? Uma tabelinha Para ele preencher Explicar para ele Para que ele valorize Explicar para ele Como você vai trabalhar Com esse diário Depois Para que ele valorize Esse preenchimento Que é algo Muito difícil Geralmente as pessoas Elas têm uma dificuldade De preencherem O diário alentado Dessa forma E verificar com ele Qual a melhor forma Desse registro De ser feito Às vezes é escrito Às vezes é pelo celular E tem algumas opções Que você vai discutir Com ele Tá? O odômetro da fome Que falando aqui De fome e saciedade É justamente Essa primeira figurinha Que vocês estão vendo aí Amarelinha Em tons de amarelo Que coloca a fome E a saciedade Como inversamente proporcionais Então vem esse recortezinho Aí do meio Entre No odômetro Uma nota de 4, 5 e 6 Entre 4, 5 e 6 Para a fome Seria aquele momento Mais apropriado Para o paciente Fazer o consumo Dos alimentos Que não é aquela fome Que é pouco sensível E não é também Aquela fome Avassaladora Já beirando ali Um mal-estar Um desconforto Uma tontura É uma fome Confortável Seria claro Que para que o paciente Identifique isso É necessário Um treinamento Para ele se conhecer E as meditações São outra ferramenta Também muito utilizadas As meditações Estruturadas Desde as mini-meditações Até as meditações De mais de puít Bom, e aí É o que deve estar Passando aí Pela cabeça de vocês Mas Paola E a antropomotria E o plano nutricional Não entra na abordagem Comportamental Gente, a respeito Da antropomotria É o seguinte Não é que você Não vai fazer Mas como eu falei O peso E medidas de composição Corporal Não são O principal parâmetro Para a gente avaliar O desenvolvimento O desempenho A evolução do paciente Durante a terapia Nutricional comportamental Isso tem que ficar Muito claro para ele E também Já passou pela cabeça De vocês Que é preciso Perguntar para o paciente Se ele está à vontade Para se pesar Por exemplo Às vezes Ele vai Vai ali Na sua onda Caminhando Atrás de você Porque você vai tendo Aquele passo Aquele protocolo E ele vai te acompanhando Mas já passou pela sua cabeça Que é importante Você perguntar Você se sente à vontade? Se o paciente Não manifestar Não manifestar Claramente Que deseja fazer Avaliação Física Vamos dizer assim Você pode Perguntar Se ele se sente à vontade E avalir Se aquele momento É o momento mesmo Para você Realizar essa avaliação A respeito Da composição corporal Mesmo que você Esteja usando A bioimpedância Mais High tech É uma estimativa Isso precisa ser colocado Para ele Porque eles tendem A basear Todo o seu sucesso Nessa Nessa variação Que às vezes De pequenos pontos E a gente sabe Os estudos já mostram Que pode haver Uma variação De até 25% Nesses resultados De bioimpedância Então Explica para ele Que são métodos Estimados De resultados Então Que outros parâmetros Vão ser muito mais importantes Certo E que Na bioimpedância Sobretudo É necessário Que ele tenha Cumprido um protocolo Que existem variações Ao longo do dia O estado de hidratação Influencia muito Então Deixa bem claro Para ele Isso E o percentual De gordura Ele é um parâmetro Estético Porque se refere A gordura subcutânea Ele é um parâmetro Mais estético Ah Paulo Mas a minha Bioimpedância Ela dá um resultado De gordura visceral Superestimado Pouquíssimo confiável Posso assegurar Para vocês Certo Então Avaliem bem A necessidade Tá De vocês Exporem o paciente A esse exame Certo Mas não é Proibida Não é isso Tá E a respeito Do plano alimentar Como eu também Já havia Explicado antes Para vocês Não é Que a nutrição Comportamental Ela não Apoie Plano alimentar Não é isso A gente só não acredita Que esse é o principal Fruto do nosso Atendimento Certo A gente acredita Que a mudança De comportamento Ela tem que ser Trabalhada De forma Muito detalhada E o paciente Precisa Mudar Muitas questões Antes de você Preceptadamente Lançar um plano Alimentar Todo estruturado Para ele seguir Para ele se cobrar A respeito Desse segmento Tá Então Pode Acontecer De você chegar Nesse momento Mas Isso precisa ser Trabalhado De uma forma Muito flexível Também Certo Bom gente Então Era isso Que eu tinha Para falar Aqui com vocês Claro que Não tem como Num momento Nesse tempo A gente fala Tudo sobre Nutrição Comportamental O objetivo Nem era esse Era mais dar Uma noção Para vocês De como São as diferenças Dessa abordagem De quais são Os métodos E ferramentas Tá Espero que vocês Tenham Apreciado E eu deixo vocês Com uma frase Da Ellen Satter Que diz que Comer tem relação Com o autorrespeito Nossa conexão Com nossos corpos E o compromisso Com a vida Tá Ficam aqui Os meus contatos Para vocês E os contatos Da minha assessoria Idealiza Nutri Tá Fica aí Eu reforço o convite Para que vocês Acompanhem Os nossos trabalhos Os nossos serviços E as nossas postagens Nas redes sociais A gente também tem Um site Que tem um blog Com Um conteúdo bem legal Tá bom Foi um prazer Mais uma vez Muito obrigada Pela atenção E até uma próxima oportunidade